Pra quem ainda tá usando o Windows craqueado, pirateado, em pleno 2024, tenho o prazer de oferecer as melhores licenças de softwares 100% originais e todas com 35% de desconto. Clica aqui em Compre Agora, aqui nessa parte você vai colocar o nosso cupom que é o HW30. Vai clicar aqui em Aplicar e olha só, de 104 reais, você vai pagar uma licença original do Windows 10 apenas 68 reais. Clica aqui em Enviar o Pedido, nessa etapa selecione o método de pagamento que mais lhe agrada e depois clique em Pague Agora. Depois que você concluir o pagamento, automaticamente vai abrir nessa aba aqui e vamos ativar o Windows. E depois você vai lá pra ativar o seu Windows, vai colar a chave que você adquiriu lá no site da GoodOffer, vai clicar aqui em Avançar, Ativar e pronto, o Windows ativado. A melhor licença no site mais barato, link na descrição. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. É o seguinte, Google Chrome atualizou e não foi uma simples atualização com correções, melhorias aí, né? Apenas uma atualização de versão, não. Foi uma grande atualização com novos recursos. Chega oficialmente o Gemini aí, otimizado, aprimorado e também agora você vai poder pesquisar com o Google Lens. Vou explicar pra vocês o que é isso já na prática. Peço a todos vocês que deixem o seu apoio no canal, deixem o seu joinha que é muito importante, inscrevam se não for inscrito e comentem abaixo se você já sabia ou se já está utilizando essas novas funções do Google Chrome. Olha só, vem comigo. Então estamos aqui no Google Chrome, novidades do Google Chrome. Pesquise tudo o que estiver em qualquer página com o Google Lens. Ah, mas o que é o Google Lens? Então vamos lá, você vai vir aqui, deixa eu ver pra vocês se está legal. Ó, vocês vão vir aqui pessoal, na sua barra de pesquisa, deixa eu colocar na tela. Olha só, vamos clicar aqui nos três pontinhos e vai ter aqui ó, você vai pesquisar por pesquisar com lens. Tá vendo aqui pessoal, ó, pesquisar com lens. Vai clicar aqui e olha só, a sua página vira como se fosse um print específico. Então deixa eu abrir aqui por exemplo, debate prefeitura. Abri aqui debate prefeitura, né, na página. Vou vir aqui, Google Lens, pesquisar. E olha só, vira como se fosse um print específico. E aí o que você selecionar, vai abrir aqui no canto, uma pesquisa aprimorada sobre aquilo que você pesquisou. E aí eu vou e seleciono aqui por exemplo, ó, quando é o próximo debate para prever de São Paulo. Seleciono e ele vai me dar detalhes aprimorados sobre essa pesquisa, ó. De diversos locais, não de outras páginas, mas também de perfis específicos que estão comentando sobre o assunto. Ou seja, é um aprofundamento desta pesquisa. Olha só que interessante. Você pode também adicionar algo à pesquisa, né, ó. Quando é o próximo debate? Aí você escreve assim, por exemplo, um candidato que está concorrendo, é Marina. E aí ele vai aparecer tudo sobre o debate e sobre o que está acontecendo com a Marina, né, nesse debate. Olha que interessante essa nova função que é o pesquisar com Google Lens. E também acaba de surgir aí o Gemini, né, pessoal. O Gemini, o Gemini é o seguinte, olha só. Converse com o Gemini pela barra de endereço. Olha só que interessante, pessoal. Você pode receber a ajuda do Gemini rapidamente com tarefas criativas e complexas, como planejar uma viagem ou saber mais sobre um assunto usando esse novo atalho do Chrome. Digite arroba na barra de endereço e selecione conversar com o Gemini. Escreva seu comando e receba a resposta em gemini.google.com. Então você vai vir aqui na barra de pesquisa. Estou aqui na barra de pesquisa, vou digitar aqui arroba e vai aparecer aqui, ó, conversar com o Gemini. Você clica e agora tudo que você pesquisar vai ser com o Gemini. Então eu vou escrever aqui, ó, como criar um canal no YouTube. E aí, ó, vai começar a aparecer pra mim aqui a pesquisa que eu fiz, ó, como criar um canal no YouTube. Olha só, pessoal, é como se fosse um chat GPT integrado ao seu navegador. Vai responder tudo pra mim aqui, o passo a passo da pesquisa que eu fiz. Então você pode fazer uma pesquisa mais aprimorada e o que você pesquisar vai ser respondido pra vocês aqui com o Gemini, tá certo? Então, ó, abre aqui a barra de pesquisa, arroba, vai ter aqui conversar com o Gemini e você pesquisa, né? Como fazer uma viagem para Nova York. Olha só, vai aparecer com o Gemini pra mim em detalhes toda essa pesquisa que eu fiz. Olha só, isso aqui são exemplos pra vocês ver como que funciona as pesquisas com o Gemini. Então, essas são as novidades aí pra vocês, tá certo? Do Google Chrome que realmente são novidades boas. Não aquelas novidades apenas de correção de melhorias ou correção de erros. Novidades com novos, realmente novos recursos pra vocês, tá certo? Então é isso, o que vocês acharam, já estão utilizando. Deixa o comentário abaixo que é muito importante. E é claro, tá usando o Windows pirateado, craqueado ainda em 2024, pessoal? Pelo amor de Deus, R$70. Você consegue ainda dividir R$70. Aqui, ó, licença genuína, oficial e permanente. Se sair daqui pra frente, sei lá, Windows 12, Windows 15, a sua licença que você comprar hoje vai funcionar nas próximas versões do Windows. É uma vez só, você vai pagar R$70 pra nunca mais. Então, ó, link aqui abaixo pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Comente abaixo o que vocês acharam dessa nova versão do Google Chrome. E até o nosso próximo vídeo.